Eu te convido para meditar um pouco comigo, sente-se de forma confortável, coluna ereta, se quiser feche os olhos, e apenas expire, inspire e expire lenta e profundamente, coloque suas mãos no coração, imagine-se que você está respirando agora através do coração, imagine um narizinho saindo do seu coração e a sua respiração lenta, tranquila, profunda, através do coração, enquanto você respira, entre na vibração da gratidão, agradeça pela sua vida, agradeça por tudo que você tem, agradeça pela pessoa que você é, inspire a gratidão, respire o amor, respire a compaixão, respire a alegria, deixe que o seu corpo se conecte a essas vibrações, deixe que o seu corpo se reoriente através da vibração poderosa dessas palavras, através da energia vital, oriunda da sua respiração, e faça isso com tranquilidade, inspirando de forma lenta, cada vez mais lenta e tranquila, sem pressa, sentindo o seu abdômen se estender, se dilatar ao inspirar, sentindo o seu abdômen se contraindo ao expirar, e apenas desfrute do momento presente, meditar, na verdade, nada mais é do que respirar conscientemente, então possibilite isso a você, possibilite esse momento em que você está aqui e agora, os pensamentos podem vir e você apenas vai olhar para eles, sem se identificar com eles, você é o olhar da consciência que olha para o seu passado, que são os seus pensamentos, que são as memórias deixadas pelas experiências vividas, e você simplesmente olha para eles e os deixa passar, e aprende com eles, agradece pelas experiências que você viveu, por tudo que você viveu, expressa a sua gratidão, expressa o seu amor próprio pelo seu corpo, pela sua vida, por tudo que você desfrutou até hoje, e nesse estado de gratidão, você agradece o seu corpo, mantendo essa vibração elevada do amor, da gratidão e da compaixão, e aí e aí